Bom dia, galera! Aqui, ó, mais um sabadão aí, ó, compartilhando mais um vídeo com vocês, vocês, amigos e amigas do kawaii aí, ó, show de bola aqui, ó, nascer do sol aí, ó, lindo, lindo, galera! Maravilha, ó, espetáculo, ó! Muito bom, ó, amanhecer o dia aí, ó, cantar os passarinhos, nosso galo capoeira aí, ó, cantando, amanhecer do dia, uma maravilha! Que linda paisagem dessa aqui, ó, show! Lindo, lindo! Bom dia pra todos, bom fim de semana, curta meus vídeos, compartilhe e comente, gente! Show!